Olá pessoal, boa noite. Hoje nós estamos iniciando o Olhar Cirúrgico, que é um podcast específico sobre cirurgias, temas cirúrgicos e também para os convidados poderem falar um pouquinho sobre eles, a parte pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho desse pessoal que trabalha na vida hospitalar, essa vida um pouco diferente. Então eu vou apresentar para vocês parte disso. E a minha convidada de hoje é uma pessoa responsável pelo dia mais feliz da minha vida, que foi o nascimento do João, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar durante um tempo também. É a doutora Estefânia Caldeira Monteiro, ela é ginecologista e obstetra e nós vamos falar sobre parto cesárea. Boa noite, tudo bem doutora? Tudo bem, doutora. Bom, eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal, para quem não te conhece, falando um pouquinho aí sobre a sua vida antes da medicina, como você iniciou. Pode contar aí para a gente um pouquinho. Eu sou médica, eu fiz faculdade em Botucatu, na Universidade de Botucatu e fiz a residência em Verão Preto. Fiz residência em ginecologia obstetrista, na época que eu fiz ainda eram dois anos de formação, que agora são três. E depois eu continuei a formação, fazendo uma astrologia e a parte de oncologia pélvica lá em Ribeirão Preto mesmo. E depois trabalhei na região de Leme, Araras, Ribeira. Tive o prazer de conhecer a Josi, que trabalhou com a gente como instrumentadora cirúrgica por uns quatro anos. Quatro anos, isso. Quase que exatos, né? Quatro. Depois, conheci meu marido e a gente, meu marido é chefe de cozinha, acabei me mudando para Botucatu, mas continuo trabalhando como médica. E como está sendo conciliar agora essa parte um pouco diferente, né? Para você que é médica? O restaurante, meu marido tem um restaurante, a gente montou um restaurante junto. A única coisa que eu ajudo é na parte financeira, de organizar pagamento dessas coisas. Eu não, graças a Deus, para o bem do negócio, eu não aguento. Não dá palpite. Entendi. Bom, tem algumas perguntas sobre o parto cesárea. Algumas até fogem um pouquinho, mas tem a ver com o pós-parto, né? É dúvida de mãe mesmo, que já passou tudo por isso e gostaria de saber. Ok. Vamos lá, nossa primeira pergunta é a quantidade de mulheres que optam pela cesárea. Por exemplo, a paciente chega no consultório, ela já chega falando assim, ah, eu quero cesárea, tal. Esse número é maior na cesárea, no parto normal, meio que fica ali, dá um empate, como que é? Ainda é maior na cesárea, Ju. Hoje em dia, com a lei do SUS, em que as pacientes podem optar também pelo tipo de parto, eu diria que 70% opta pelo parto cesárea e 30% topa tentar o parto vaginal, que é aquilo que eu falo, não necessariamente vai ter sucesso, né? A paciente que topa tentar um parto vaginal, tem que estar consciente que tem várias indicações de cesariana por falha de parto vaginal. Seja por parada de dilatação, seja por parada de descida do bebê, ou até por um sofrimento fetal, que a gente não vai ficar esperando a criança nascer ruim. Então, eu acho que 70% hoje em dia ainda opta pelo parto cesárea, Josi. E quando eu falo optar, é quando não topa nem tentar o parto vaginal. É uma quantidade um pouco grande, né? Assim, na verdade, eu tô bastante desatualizada, então eu não tinha... São campeões em termos de cesárea, né? Tem maternidades particulares que já tiveram 98% de parto cesárea, né? E é fácil de convencer um tanto dessas pacientes a partir para o parto normal? É difícil? É, na verdade, assim, algumas mudam de ideia ao longo do pré-natal, mas não são muitas não, viu, Josi? A maioria já tem determinada e eu acredito que por traumas que as mulheres da família do passado sofreram por termos de parto vaginal, entendeu? E como que tá, assim, isso no hospital hoje, né? A gente vê muito o pessoal... Hoje é a internet, né? Leva tudo, pessoal, leva tudo pra internet. Então, assim, a paciente, ela chega no consultório, ela já discute muito sobre isso. É muito falado? Sim. Essa questão do trauma, de tipo, ah, passei por isso, até em partos anteriores. Sim. E tem algumas pacientes que mesmo tendo traumatizadas por partes anteriores, às vezes, querem tentar o parto vaginal e a gente tenta meio que ressignificar isso, né? Oferecendo uma analgesia, oferecendo técnicas não medicamentosas para aliviar a dor, que são coisas que não se discutiam no passado, né, Josi? Então, eu acho que a gente tá tendo uma mudança. O problema são os extremos, né? Aquela paciente, por exemplo, que quer o parto vaginal a qualquer custo. Isso eu acho que não é legal, porque a gente tem duas vidas ali pra pensar, tanto dela como da criança. E o que a gente quer no final de um parto é que mãe e bebês estejam bem, independente da via de parto. E você sabe o quanto que eu gosto de um parto vaginal, mas... É, coisas da obstetrícia, né? Mais ou menos por aí. O obstetra, geralmente, né, gosta da... Eu, particularmente, óbvio, sou pela cesárea, né? Mas eu acho... Nossa instrumentadora cirúrgica, então você participava dos partos cesáreas, né, Josi? E você, na tranquilidade que era, e você não queria outra via de parto, embora, eu acho que você nem conseguiria pela conformação da sua bacia. Tem algumas vezes que a gente vê que a paciente tem uma conformação óssea de bacia ruim. Daí é difícil você ter um parto vaginal, a não ser que o neném nasça prematuro, né? Sim, é, o caso do João foi bem exato, né? Não foi nem... Na verdade, acho que, né, se deixasse passar um pouquinho, ele nascia. Tipo, ele falou, é hoje mesmo, meu dia, e acabou nascendo. Mas, ainda bem, foi tudo bem. E, bom, vamos lá. Os prós e os contras do parto cesárea. É, no parto cesárea, a paciente tem uma perda maior de sangue em relação ao parto vaginal. Isso num cenário positivo, num cenário de um parto vaginal tranquilo. Então, normalmente, a cesárea tem uma maior perda de sangue. Podem existir algum tipo de complicação anestésica, como queda de pressão arterial, a paciente, a gestante, passar mal. Tem algumas crianças que recebem um pouco mais de anestésico, se você demora pra conseguir tirar a criança de dentro do útero. Então, ela nasce um pouco mais hipotônica, tem que sofrer algum tipo de reanimação pelo pediatra. Mas, de um modo geral, uma cesárea eletiva, hoje em dia, desde que tem, a partir de 39 semanas, ou quando a paciente tem que acabar no parto, costuma ser mais tranquilo. As complicações, hoje em dia, são muito menores, né, gente? É, até acho que um pouco pelo conhecimento, né, foi sendo meio que obrigado a ter um suporte um pouco diferente, né, digamos assim. Por exemplo, eu fiz o curso do ALSO, que é de emergências obstétricas, o ano passado, e eu tinha feito em 2012. Em 2012, eles ainda ensinavam, por exemplo, o parto pélvico vaginal. Hoje em dia, tá quase que proscrito, porque a complicação que pode ter no parto vaginal de um bebê que tá sentado, pélvico, não vale a pena, o risco de uma cesariana, que é de ser muito. Então, não tem por que você tentar o parto vaginal, entendeu? É muito mais lesivo se não der certo. Então, mesmo esse curso que preza pelo parto obstétrico, no parto vaginal, eles deixaram de conversar sobre isso quando o bebê tá pélvico. Eles simplesmente falam, não, isso é uma notificação de absoluta do cesárea, e vamos conversar sobre isso. É, como, bom, por exemplo, no meu caso não foi nem por complicação, né, mas eu não tive nenhum problema com a cesárea. Pra mim foi ótimo, inclusive, né, todo mundo falava muita coisa. Então, assim, quando eu saí da sala cirúrgica, eu pensei, ai, vou morrer quando eu sair daqui, né, porque todo mundo falava muita coisa, tinha aquela coisa de sentir muita dor e tudo mais, né. Então, era, ai, gigante o número de coisas que as pessoas falavam. E eu acabei passando, então, assim, nada como passar pela experiência pra você poder também falar um pouco, né. E pra mim foi ótimo, não trocaria. Se eu tivesse que ter outro filho, seria parte cesárea, com certeza, eu escolheria de novo, né, não tem nem questionamento, assim, é. Então, eu sou um pouco defensora, vamos dizer assim, da cesárea, né. Mas, vamos lá. As complicações mais comuns, tanto no intra, como no pós-operatório, da cesárea. É, o maior problema, eu acho que é quando a paciente tem múltiplas cesáreas. Depois, a partir de três cesarianas, você já pode, por exemplo, ter uma lesão de bexiga, a hora que você vai abrir um abdômen, às vezes a bexiga está situada em uma posição muito mais elevada que o normal, por conta das cicatrizes prevas. Então, você pode ter uma lesão de bexiga. Você tem um maior risco de hemorragia, porque é um útero que já não contrai com a mesma intensidade, digamos assim. Digamos que o útero vai ficando cada vez mais cansado. E você tem um risco, por exemplo, essa paciente que tem múltiplas cesáreas, às vezes ela começa a ter uma menstruação muito aumentada, né. Nem pensando só em termos de complicações na hora do parto, né, de complicações após. Porque se forma uma região de fragilidade na cicatriz da cesárea, que a gente chama de dentismocele. Então, a paciente começa a ter hemorragias ao invés de menstruações normais. Mas isso é mais para paciente que tem múltiplas cesáreas. A paciente que tem útero muito distendido, bebê de 4 quilos, gestações de velar, úteros muito grandes, tem maior risco de ter hemorragia. Mas isso tanto no parto vaginal como no parto cesárea, né. A gente não está assumindo o áudio um pouquinho. Ah, é? Aham. Agora melhorou. Voltou de novo. Então, assim, acho que são mais os riscos de lesão de órgãos adjacentes, bexiga. A intestina é mais difícil, porque o intestino, ele é um pouco empurrado pelo útero, né. A gente passa num tempo. Isso continua, a não ser que a paciente tenha uma cirurgia prévia, né. Não entendi. Bom. E em quais casos é realizada a cesárea de emergência? É, em casos em que tem um sofrimento fetal, que se você não atuar rápido, a criança tem risco de ser uma criança com um problema neurológico, né. Por risco de hipóxia mesmo, de falta de oxigênio. Ou nos casos, assim, que você tem que resolver a gravidez sem a paciente estar num trabalho de parto, pra salvar a vida da mãe. Uma pré-eclâmpsea grave, uma eclâmpsea. Alguma condição materna que não esteja, não seja favorável ao parto vaginal, né. No caso de uma pré-eclâmpsea, por exemplo, sempre vai ser optado pela cesárea? Não, porque às vezes a paciente tem um colo favorável, ou já tem partos vaginais prévios, e se o bebê não tiver em sofrimento, você pode induzir um parto vaginal. E mesmo de eclâmpsea, eu já tive uma paciente que teve uma convulsão durante o trabalho de parto, só que ela já tinha dilatação total, o bebê tava baixo, e eu levei pra sala de parto, e a via mais rápido foi a vaginal. Eu bloqueei o Sórceps e retirei essa criança antes da criança entrar em sofrimento. Então, tudo isso depende de como tá o colo da mãe, se a mãe já tem filho prévio de parto vaginal ou não. Então, é muito... a indicação a gente fala que é sempre obstétrica, né, Jô, que é a melhor via, né. E a bioobstétrica, muitas vezes, é aquela que vai mais rápido. A gente sabe, por exemplo, uma mãe que tem cardiopatia, a melhor via de parto é a vaginal. Mas é uma via vaginal que a mãe tem acesso à analgesia, pra não sentir muita dor, pra não cair em estresse. E tem muito lugar, você sabe bem, que não tem analgesia de parto. Você não tem o acesso ao anestesista. O anestesista tá no centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia, ele não consegue chegar pra fazer uma analgesia. Então, às vezes, você indica uma cesariana, porque aquela mãe, sob o estresse, vai ter uma condição clínica piorada, entendeu? Entendi. E, bom, fizeram bastante essa pergunta sobre a pré-eclâmpsia pós-parto. Até quanto tempo é nomeado pré-eclâmpsia pós-parto? O puerper imediato, ele só, ele é considerado por 40 dias. E eu já tive uma paciente que ela sofreu uma convulsão no 39º dia, sem ter diagnóstico prévio de pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia, ela pode ocasionar algum mal pro organismo da mulher por até 40 dias. Só depois de 40 dias, é que essa mulher diminui os riscos que tinha durante a gravidez, entendeu? Que é quando diminui o volume de sangue que ela tem, as alterações que o organismo sofreu durante a gravidez, recriam, são 40 dias. E isso, assim, é bastante comum? Como que é? Tem poucos casos? É, não. A eclâmpsia pós-parto, ou a piora da pré-eclâmpsia pós-parto, são raros. Porque, normalmente, a gente identificou antes. Então, a gente mantém o antipertensivo, a gente fica mais de olho nessa mulher. Mas se a mulher não desenvolveu isso... Por exemplo, muitas cesáreas eletivas são feitas antes do período que a mulher entraria em trabalho de parto. Então, às vezes, você não identificou uma pré-eclâmpsia. Mas, se tem algum sinal, como ganho de peso excessivo, edema exacerbado, quando a mulher começa a inchar demais, tem que ficar de olho, porque essa mulher pode desenvolver a pré-eclâmpsia, inclusive, nesses 40 dias pós-parto. E sobre o sangramento pós-parto, quais são os cuidados? Como você disse, né, que a cesárea, ela já tem um fluxo um pouco maior de sangramento. Até onde pode ir esse sangramento sem ser considerado hemorragia? E a partir de quando se detecta que a paciente está com uma hemorragia? Independente da via de parto, a gente fala que as primeiras 4 horas pós-parto é o quarto período do parto. E ainda existe o risco de hemorragia. Então, é quando a gente tem que ficar de olho. Então, aquela mãe que fez uso, por exemplo, na pré-eclâmpsia, às vezes a gente usa o sulfato de magnésio para impedir que a paciente venha a condicionar ou para amadurecer mais rápido o pulmão do bebê que vai nascer para madura. E o sulfato, ele causa uma diminuição da contratividade do útero. A gente sabe que aquela mulher que usou sulfato pré-parto tem maior risco de fazer hemorragia pós-parto, principalmente nas primeiras 4 horas. Mas aquela paciente que tem um bebê muito grande, tem maior risco. Então, aquela paciente que ficou muitas horas em trabalho de parto, imagina o útero que contra a linha que relaxou, contraiu, relaxou por muito tempo. A hora que ele consegue expulsar o bebê, é como se ele cansasse, como se ele não tivesse mais força. Então, muitas vezes a gente tenta usar a medicação nas primeiras 4 horas para impedir que a paciente venha a ter um choque hemorrágico mesmo. Então, as primeiras 4 horas são essenciais. E por conta das alterações que a grávida sofre, às vezes demora para aparecer os sinais de queda de pressão, de tachicardia. Então, a gente tem que prestar muita atenção no volume mesmo de sangue que está sendo perdido. E de preferência atuar antes que ela venha a desenvolver uma queda de pressão ou uma tachicardia, um aumento da frequência cardíaca dessa mão. Bom, a gente teve poucas perguntas sobre a cesárea. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você mesma, sobre a Estefânia pessoa, sem o CRM. Quem é a Estefânia? Mulher. Bom, a Josi me conhece bem. Eu sou uma mulher independente da minha especialidade. Eu optei por não ter filhos. Mas, a Josi sabe muito bem que eu gosto muito de fazer o que eu faço. de ajudar outras mulheres a trazerem seus filhos. E não só isso, não é uma questão só de maternidade. Eu falo com as minhas pacientes que ninguém é obrigado a ter filhos. Então, eu quero que as minhas pacientes se sintam empoderadas, não só no momento de uma maternidade, mas que elas façam a livre escolha daquilo que elas querem. Então, eu costumo, numa consulta, conversar com a paciente e trazer o que ela deseja para escolher um método contraceptivo, para poder pedir algum exame, para fazer prevenção de algum tipo de câncer. Então, eu acho que o nosso papel, assim, como mulher, hoje em dia, é justamente ajudar as outras mulheres a se empoderarem. E eu fico muito chateada quando algumas pessoas falam que é só na maternidade que a mulher está empoderada. E a gente sabe que não é isso, né, Josi? Né. Pode ser empoderada de mil formas. Exatamente. Mas tem o seu jeitinho de ser. Então, eu acho que a gente tem que ser muito independente, independente financeiramente, independente emocionalmente. E, além de eu ter procurado isso para mim, eu tenho que passar isso para as minhas pacientes, até para que elas não se sintam obrigadas a nada. Esse é o papel de uma mulher na sociedade, como tal. Falhou muito tempo com a gente. Você sabe tudo o que a gente procurava fazer e trazer para que as mulheres conseguissem ter uma consciência diferente, né, Jô? Você também é uma mulher independente, você é uma mulher batalhada à loucura. Isso agrega muito na sociedade. Independente da escolha que você faz para a sua vida, em termos do serviço que você vai prestar, mas você tem que prestar algum tipo de serviço. Sim, é, mas a gente sabe, né, que a maternidade, ela restringe bastante em todos os termos, né? A gente passa a ser, vamos dizer assim, no início, 90% mãe e 10% mais alguma outra coisa. Quando não, 100% mãe, né? E não é muito mais coisa. É, só períodos, né? Teve períodos em que você teve que se recolher e ser 100% mãe, senão o João Tavo não estava aqui, não é? Sim, é bem, bem por aí. E por que você escolheu a ginecologia obstetrícia? Isso você já tinha, assim, em mente? Você descobriu quando já estava estudando? É, eu faço muita parte cirúrgica, você sabe que eu faço muita parte cirúrgica, uma ginecológica, em termos de mama, cirurgia oncológica. E eu gostei muito dessa parte cirúrgica feminina, entendeu? A parte de mama, a gente também faz cirurgia masculina. Você mesmo acho que operou alguns homens em vivo, né? Sim, sim, é, da ginecomastia. Cinecomastia, né? Isso. Acho que câncer de mama com você eu não cheguei a operar, mas eu já tive dois casos masculinos. Masculino, não, é. Na verdade, eu nunca vi, né? Assim, eu tenho o meu bisavô, ele teve, mas, no caso, eu nem cheguei a conhecer, né? Quando eu nasci, ele já era falecido. E ele faleceu, inclusive, por decorrência do câncer de mama. Mas, assim, trabalhando, eu nunca tive, nunca... Contar? Não, nunca conheci. Mas, inclusive, dois pacientes, homens, geralmente, eles são mais idosos, com câncer de mama. E, nessa grande maioria, são os meninos, com ginecomastia, né? Mas que a nossa atuação também acaba sendo importante, até para melhorar a autoestima desses meninos, né? E eu acho que é isso. Acho que eu fui mais pela área cirúrgica, que eu gosto muito. Eu sou obstetra também, gosto muito da parte obstétrica. Gosto do parto vaginal, estou com a minha paciente no parto vaginal, até o momento que eu vejo que a criança... Eu não vou entregar uma criança 100% perfeita para essa mãe, e tenho que atuar. E aí, é a indicação obstétrica mesmo de parte cesárea. Não sou contra o parto cesárea de escolha. Eu acho que, infelizmente, nós tivemos muitos adultos no Brasil. Muita criança que, hoje em dia, é paralíntica central. Não sabe, né? Se com o lado antes, não seriam. Então, eu acho que isso gerou um peso. Fico muito triste quando algumas pacientes falam que alguns colegas obrigaram a fazer parte cesárea. A gente sabe que tem médicos que são mais cesaristas. Mas eu acho que é uma questão da paciente já procurar um médico que não seja tão cesarista, né, Jô? E aquela paciente que quer o parto cesárea, tudo bem, tudo bem. Tipo, para ela também. E acho que é isso. Acho muito legal isso que você está fazendo, trazendo. O fato de você ser instrumentadora, você atuou muito rápido, a mentalidade, depois só na escritura, a gente não precisa. Então, acho que isso vai fazer com que você consiga falar uma linguagem muito popular, né, Jô? Sim. Dê um pouco do que a gente vive, das nossas escolhas dentro de um centro cirúrgico, que não é um ambiente fácil. É um ambiente que, muitas vezes, o médico está lá por 12, 14 horas, às vezes tem que conseguir tomar uma água, você tem que conseguir um banheiro, cinta. É um ambiente estressante. Tem hora que a gente briga lá dentro, uns consombros, né, até pela pressão que a gente sofre. Mas, eu acho muito legal essa sua ideia de estar trazendo para o popular, né? Que é uma coisa que não é falada, né? Não. E é até exatamente por isso, para desmistificar muita coisa, né? Porque, assim, às vezes eu converso e as pessoas falam Ah, o que você faz? Então, aí quando eu falo, a pessoa fala assim Ah, você é aquela que passa a pinça para o médico. E eu falo assim, é, exatamente, é essa mesmo. E, assim, mas as pessoas têm uma visão muito distorcida desse nosso mundo cirúrgico, né? Então, às vezes acontece alguma coisa e eles acabam acatando como um erro, como, né, se fosse culpa de alguém. E a gente que está ali dentro, a gente sabe que não é, né? Muitas vezes você pega um... Mas as doenças podem, às vezes... Exatamente. E muitas vezes é já... Porque a pessoa que está lá sofreu para que não acontecesse. Exatamente. Então, assim, eu resolvi trazer também por isso, né? Porque eu ouço muito, muito disso, assim. As pessoas têm uma ideia completamente errada do que é esse nosso mundo, essa vida corrida, aquela coisa de plantão, de cirurgia de madrugada, né? As pessoas não têm essa ideia, né? Então, assim, com você, principalmente, como quando acontece um atraso no consultório, né? Às vezes você está lá numa emergência e, assim, as pessoas, elas não têm essa... Nessa vivência e tal. Então, as pessoas costumam julgar muito aquilo que elas não vivem, né? Então, eu recebo muita crítica com relação a isso. Que eu sei que não acontece. Então, é bom para as pessoas começarem a ter uma visão bem diferente, né? Saber o que realmente se passa ali, o que realmente a gente busca fazer. A gente sempre busca trazer o melhor para as pessoas. E, às vezes, a condição da pessoa ali no momento já não é favorável, né? E as pessoas não têm essa consciência. Então, assim, eu estou muito feliz. Apesar de não ter experiência nenhuma na comunicação, eu tive que me virar nos 30, assim. Mas eu estou gostando bastante da ideia. Bacana. E, bom, vamos lá. Você teve inspiração do seu pai para seguir na medicina? Não? Isso foi uma coisa sua mesmo? Ah, acho que a medicina, sim, né? Porque meu pai é médico anestesista, agora aposentado, graças a Deus. Minha mãe também era da área da saúde, mas na área de psicologia. Eu tenho meu irmão fisioterapeuta. Então, acho que a saúde veio por aí. E eu acabei fazendo a faculdade que meu pai fez, que é pouco café, né? Então, com certeza. Mas não escolhi anestésia porque me apaixonei pela geóloga. Eu ia fazer clínica, mas aí você começa a entrar no centro cirúrgico, é muito gostoso a convivência. E é muito legal você fazer uma cirurgia e você resolver um problema e sem a cirurgia não seria afortunado, entendeu? Acho que isso foi o que mais me catifou. E no fundo é meio que viciante, né? Essa coisa da cirurgia. Quando você entra ali, você passa 12, 15 horas e assim, você cansa, mas você não se importa. Mas é gostoso. É, exatamente. Sai e fala, nossa, hoje eu fiz a diferença. É, é uma coisa que você não cansa, né? Você tá ali, você não fica pensando lá fora. Na verdade, não tem nem como, né? Porque o ato ali é diferente de outras profissões, que às vezes a pessoa tá ali, mas a cabeça tá em outro lugar. A gente ali não tem essa possibilidade. Eu acho que a hora que a gente entra no centro cirúrgico, você esquece os problemas, esquece o que tem que ver depois e foca muito, né? Porque a gente tem que ter muito foco, senão não faz o que tem que ser feito. Exatamente. E essa parte, assim, aquela parte, digamos, não legal, né? Que acontece alguma intercorrência e tudo mais. Como que você lida com isso no dia a dia? É, na verdade, assim, a hora que acontece alguma intercorrência, sai todo mundo arrasado do centro cirúrgico. Tem pessoas que choram mais, outras choram menos. E a gente tem que levar isso pra família. Acho que essa é a parte mais difícil, né? Quando acontece uma intercorrência, você tem que contar pra família. Exato. Você tem que contar pro paciente, que houve uma intercorrência, mas às vezes o paciente não tá nem consciente, então você leva muito mais pra família. E você tem que lidar com isso no dia a dia, porque daí, no dia seguinte, você tem que passar a pesquisa, ver como é que tá o paciente, passar no UTI, e torcer pra que o paciente consiga, também, em termos de organismo, resolver parte das complicações, né, Jô? Às vezes é pela própria doença, às vezes é por uma condição clínica que a pessoa tinha. Já tive pacientes que não estavam bem medicados, por exemplo, em termos de hipertensão, porque resolveram que não iam tomar o medicamento e que na hora de uma cirurgia tiveram um AVC, um derrame cerebral, por conta de não estarem bem medicados, até às vezes por opção, entendeu? E isso é muito triste, porque não era pra acontecer, no mundo real não aconteceria. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas não fazem a parte preventiva, né? Então, a gente acaba tendo que lidar isso dentro de um centro crítico também. Aquele diarético descompensado, que não vai cicatrizar direito, que você sabe que vai ter problema na cicatrização. Mas é a dia, né, Jô? E gostoso não é, quando tem complicação, é lógico que no mundo real isso não existe, mas a gente tem que respirar fundo e pra toda complicação a gente tem algum tipo de tratamento, tem que ter alguma solução. E você não pode não apresentar uma solução pro paciente, né? Porque aí isso, sim, seria uma negligência de todos os pacientes. É, são as, né, o que acontece quando a gente se coloca em algum lugar, né? Sempre vai ter os dois lados, o bom e o ruim. No caso da medicina, realmente é, acredito que o mais, vamos dizer assim, o mais complicado porque tá lidando com vidas, né? Então, sempre é, eu acredito que diferente de outras profissões. Mas eu fiquei muito feliz de ter te recebido aqui. Gostei muito, muito mesmo. Pra mim foi um prazer imenso, apesar de eu não ter nenhuma experiência no ramo. Adorei, achei muito interessante a nossa conversa. Fiquei até mais tranquila. A tia só viu quando tinha meses, depois nunca mais, né? Tietiquinho. E, obrigada, Stefania. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem pras pessoas. Algo que você gostaria de falar. Eu acho que a mensagem pras mulheres, de um modo geral, é isso. Vocês se sintam empoderadas, independente da opção que fizerem na vida. Eu acho que o médico ginecologista tem o papel de ser o médico da mulher. E, muitas vezes, a gente consegue ajudar em alguma questão que a paciente tenha, não só em termos médicos, né? Eu acho que o ginecologista tem que ter uma visão holística mesmo da mulher, justamente pra poder fazer com que ela siga a vida da maneira que ela acha que tem que seguir. Então, eu acho que é se abrir pro médico ginecologista, confiar no ginecologista. Tem toda a questão de empatia. Então, procurem o ginecologista pra que você se sinta mais à vontade. Porque tem toda a questão sexual, que muitas vezes não é discutida e que é importantíssima numa consulta ginecológica. Tem toda a questão emocional também, em relação às doenças, né? A psicossomática. Então, eu acho que você tem que procurar o médico que você se sinta à vontade pra tratar não só as questões cirúrgicas e clínicas, mas também questões sexuais e emocionais que podem estar envolvidas em algum tipo. Bom, e hoje nós encerramos por aqui. Eu agradeço muito a vocês que estão com a gente, que vão ficar com a gente. Foi muito legal ter feito esse primeiro olhar cirúrgico. Pra mim foi, assim, um desafio, mas eu acredito que um desafio vencido. E eu aguardo vocês na próxima semana. Obrigada, até! Tchau! 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 Tchau!